Você gosta de poesia? Você gosta de música? Você gosta de entender e aprofundar seus conhecimentos sobre educação e educação popular? Então participe do curso Paulo Freire e a Educação Popular com o professor doutor Carlos Rodrigues Brandão e eu vou estar participando com várias músicas dialogando com o curso. Não perca, inscreva-se já no link abaixo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho